mostra contra um novo lockdown e diz que não irá ao carnaval. Rodrigo Viga. O presidente da República Jair Bolsonaro disse nesta sexta-feira aqui no Rio de Janeiro que tomará medidas racionais em relação ao surgimento de uma nova variante do coronavírus. Essa nova variante foi detectada inicialmente na África do Sul e mais uma vez o presidente se mostrou contra a medidas mais restritivas, mais duras para conter o espalhamento da doença. Ele disse que o lockdown já se mostrou uma decisão equivocada, ineficiente e que trouxe dificuldade para a economia e também miséria a milhões de brasileiros. O mundo, o Brasil, não aguenta o novo lockdown. Vai condenar todo mundo à miséria, a miséria leva à morte também. E não adianta se apavorar, encarar a realidade. Fazer o melhor de si. Carnaval, por exemplo, eu não vou para o carnaval. Aí fala que devia tomar uma providência. A decisão cabe a governadores e prefeitos. Eu não tenho comando no combate à pandemia. O presidente da República Jair Bolsonaro disse que já conversou sobre essa nova variante de origem sul-africana com representantes da Anvisa e do governo. No caso, o almirante Barra Torres e também com o ministro da Casa Civil. Ciro Nogueira. Que o lockdown não foi uma medida apropriada, então, em consequência da polícia, eu fico em casa. A economia a gente vê depois, está vendo a economia agora. Problemas teremos, estamos tendo. Tenho viajado o mundo e também conversado com muita gente no mundo. Tem local que, além da inflação, tem desabastecimento. Autoridades sanitárias já estão investigando se essa nova cepa de origem africana, batizada de Omicron, estaria circulando aqui no país. Parlamentares se mobilizam em Brasília para apresentar um projeto de lei que tem como objetivo obrigar que turistas estrangeiros apresentem o passaporte de vacinação para entrar no Brasil. Essa é uma demanda de algumas autoridades de saúde, inclusive aqui do Rio de Janeiro, já apresentada ao governo há algumas semanas. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. E durante uma entrevista para a Jovem Pan, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a nova variante africana do coronavírus e defendeu medidas racionais. Comentário a seguir de José Maria Trindade. O Ministério da Saúde está monitorando há muito tempo esse sinal que antes era amarelo na Europa, do aumento rápido de casos e isso poderia chegar aqui ao Brasil. Hoje o mundo está muito integrado, né? Os aeroportos são aí portas de entrada a todo instante de gente vindo de todo o mundo, às vezes não diretamente de um país, mas passando por outros países. E a Anvisa deu o sinal claro de que era preciso tomar cuidados, preciso tomar cuidados. Mas muita gente aqui entende de que no Brasil não será tão grave assim porque já existiram muitos casos, os vacinados terão casos, poderá acontecer de ter casos, mas serão mais leves e o Brasil está numa situação diferente. Esse é o grande debate. O que fazer? O presidente Jair Bolsonaro é contra o fechamento do comércio, mas é preciso tomar alguns cuidados. Não o liberou geral, não o carnaval e não exatamente fingir de que a pandemia não existe. E é um sinal claro, Vitor, o que eu escutei aqui é o seguinte, de que nós teremos que conviver com esse vírus e estabelecer o chamado novo normal, novas circunstâncias e novas relações. Então é isso que ainda está em debate no governo. Ainda não há uma decisão sobre o que fazer para responder a esta possibilidade de uma nova onda. Muita gente aqui acredita que o Brasil está livre porque os casos foram muitos aqui e não existe nenhuma possibilidade, mesmo vacina, de ter uma imunidade maior do que os casos que aconteceram no Brasil. Então, vamos lá. Então, vamos lá.